A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Aqui está a Boca de Lobo, onde é aquela tampa que está lá na esquina da avenida Getúlio Vargas, com a rua Professor Luiz Vieira. O local ainda apresenta risco aos motoristas. A Nunes e Conter